Olá, olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Seja de casa, bota mais um Diário da Construção. Hoje é dia 1º de julho e hoje estão fazendo a coberta. Hoje a coberta vai ficar pronta, se Deus quiser. E até o final desse vlog eu mostro a nossa área coberta. Fica por aí para você acompanhar esse dia. Eu vou gravando os pedacinhos lá fora e vou compartilhando com vocês. Então bora lá! Cuida! Tchau! 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 O Isaías é muito rápido e o pedreiro também era muito rápido fazendo as coisas. Então eu tava lá dentro de casa, quando eu fui olhar já tava tudo coberto e eu não consegui gravar muito. Eu tô na casa da minha mãe, hoje já é o dia, eu acho que hoje é dia 7, deixa eu ver, já é sábado. Não, hoje é dia 6 de julho, já se passaram alguns dias e eu não gravei mais logo aqui pro canal. Meu aniversário foi dia 2, eu postei um vlog e depois disso eu sumi por aqui. Aconteceu bastante coisa esses dias, coisas boas, coisas muito legais que eu vou compartilhar com você durante a próxima semana. Mas eu queria hoje finalizar, essa semana hoje é sábado, eu queria finalizar com esse vídeo pra compartilhar. A área já ficou pronta, como eu mostrei aí nesse último vídeo, que já foi coberta e já começamos a pintar. O Isaías já pintou a área, tá bem bonitinha já, só tá suja ainda. A gente veio pra cá porque eu vim numa loja que foi, abriu hoje, né, aqui em Fortaleza. E eu vim fazer uns achadinhos lá, fiz um vlog e vou postar aqui no canal. E tem também uma novidade, outra novidade especial, que eu vou compartilhar com você também. Que a gente comprou algumas roupas e eu vou começar a vender roupas. Vou mostrar a nossa loja, eu vou deixar o link da loja aqui embaixo, no Instagram. Não será uma loja física, será uma loja no Instagram. E serão só roupas, só peças evangélicas. Roupas de mulher evangélica, tipo saia, blusa, vestido. Mas eu queria mesmo falar aqui com você, contar um pouquinho do testemunho das telhas, né. Como você viu, as telhas ficaram bem bonitinhas. Eu vou mostrar melhor no último diário da construção, que eu vou mostrar a área pintada. Mas aqui eu já quero contar esse testemunho das telhas. A gente estava pesquisando o preço de telhas para cobrir a área. Porque tinha uma lona lá e estava bem feia. E quando o Isaías recebeu as contas, a gente pensou logo nisso. Em arrumar aquela área para ter um espaço para o Isaías trabalhar. Para ele fazer as coisas de madeira que ele já fabrica. Para a gente fazer um trabalho com as crianças. A gente tem vários planos para aquele local. Então, a gente estava pesquisando o preço de telhas para colocar lá. A gente não colocou aquela telha normal. A gente estava pesquisando telhas usadas. E os preços eram, assim, bem razoáveis. Só que a gente conseguiu achar as telhas novas. E a gente queria muito, o Isaías queria muito pintar essas telhas de branco, bem bonitinhas. Só que quando ele foi olhar no orçamento, não daria para comprar as tintas. Aí, tudo bem. Compramos as telhas. E quando eles começaram a fazer o chão, lá em casa, quando a gente se mudou, tinha um balde de tinta. Tinha um balde no canto da parede, perto do portão. Que a gente não sabia o que era. Até aí, a gente pensava que era, o Isaías pensava que era massa corrida. E deixou lá no canto. Quando o pedreiro, o rapaz que estava fazendo, foi mexer. Quando ele abriu, era uma lata de tinta branca. Então, Deus preparou a tinta. A gente não precisou comprar a tinta para pintar as telhas. E a tinta deu para pintar as telhas e ainda sobrou para pintar as paredes. Então, é assim que Deus trabalha. A gente confia, descansa e ele nos abençoa e nos surpreende. Aí, ficou bem bonitinha as telhas bem pintadinhas, branquinhas. Está linda a área. No próximo vídeo, você vai ver ela já pronta, pintada. Mas eu queria compartilhar nesse, para fortalecer a sua fé. Se você tem um sonho na mão do Senhor, entrega, confia e descansa. Porque quando a gente entrega, confia e descansa, o nosso Pai trabalha ao nosso favor. Por isso, descansa teu coração, confia no Senhor. Que ele tem coisas novas para fazer na tua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe teu joinha, comenta aqui embaixo. A gente se vê nos próximos vlogs. Deus te abençoe, abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Ah, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Para fazer parte da nossa família. Cuida. Tchau.